Giovana, você é presidente da Sociedade Esportiva Rocio, time mais tradicional de Piracuara. Seja bem-vinda ao Bate Pronto Curitiba Especial e eu quero que você conte pra gente um pouquinho dessa tua história. Porque seu pai era presidente do clube e desde pequena você já acompanhava. Mas você imaginava virar presidente de um clube de futebol? Boa tarde. Oi, meninas. Feliz nosso dia. Muito obrigada pelo convite. Desde pequena eu acompanhava meu pai, né? O Rocio foi fundado pelo meu avô, meu bisavô. E desde sempre a família teve ali a participação. Meu pai ficou por muito tempo na presidência. Eu comecei a ajudar ele, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Comecei a cuidar do bar do clube. Então fui organizando, fiquei um bom tempo ali. Eu acho que eu fiquei praticamente 10 anos cuidando do bar. E aí fui vendo como que funcionava as coisas ali. E até que um dia, meu pai, né? Pra cuidar do meu avô, meu pai saiu. Pediu pra sair da presidência. E aí não tinha ninguém. Falei, bom, não vou deixar meu clube aqui agora. E assumi. E até hoje estou aí já há 7 anos como presidente do Rocio. E aí, Giovana? Você tem 29 anos, você é muito nova. Como você concilia a sua carreira de advogada com a rotina de uma presidente de um clube? Olha, esse é um problema em casa, viu? Porque, assim, eu não advogo, né? Eu trabalho no tribunal. Sou empresária também, né? Eu sou confeiteira. Então eu e minha mãe, nós temos uma empresa. E aí, final de semana, é todo dedicado ao futebol, né? E isso que acaba, às vezes, sendo um problema. Porque, às vezes, umas coisas pessoais, de lado. Tem que cortar algumas mordomias. Tem que trabalhar, né? Tem que ir pra campo, pintar campo. Tem que limpar a vestida, lavar-me. Às vezes, tem que buscar jogador. Então tem toda essa organização que fica na nossa mão, né? E eu não posso deixar isso de lado. Porque sou toda minha agora. Obrigada, Giovana Belão, pela participação. Ela tá com um pouco de dificuldade ali na conexão com a internet dela. Mas a gente vai trazer a Giovana aqui com um pouco mais de tempo pra contar toda essa história, todo o dia a dia, de ser uma presidente de um clube de futebol. Giovana Belão, presidente da Sociedade Esportiva Rocio, aqui no nosso Bate Pronto.